O cabelo da Elô tá mudando, afinal ela é uma adolescente de 12 anos. Já corta o cabelo dela há algum tempo, e nesse meio tempo ele tem mudado bastante. Se liga como era antes, só onduladinho. E dessa vez ela queria ter menos trabalho com o cabelo e encurtar bastante. Depois que eu terminar o corte, vocês vão ver como a estrutura do cabelo dela mudou em relação àquela foto. E sim, nós usamos navalha para cortar o cabelo dela, e não, navalha não estraga o cabelo. A princípio, minha sugestão inicial era deixar a franja um pouco mais comprida, porém... A Elô tem muita personalidade e falou, não quero, encurte isso daí! Então seguimos respeitando a vontade e o desejo da nossa cliente Mirim. Na hora de finalizar, resolvemos usar os produtos que vocês já conhecem aqui. No cabelo dela, vamos usar o ativador de cachos e a geleia ativadora da Arvensis. Se liga como ela ficou maravilhosa com o Zerigdum. E aí